Dilma Rousseff presidiu pela primeira vez as comemorações da independência do Brasil. A presidente brasileira acessou à tradicional parada militar acompanhada pela filha e pelos netos. Os festejos surgem numa altura de descrédito relativamente à capacidade da chefe de Estado em lidar com os casos de corrupção ligados a figuras do seu executivo. Enquanto os militares desfilavam para marcar a independência, várias centenas de brasileiros marchavam um pouco por todo o país em várias manifestações anticorrupção. A gota de água que fez transbordar o copo foi a rejeição da cessação do mandato da deputada Jacqueline Rorix. Numa votação secreta no Parlamento, Rorix foi apanhada em flagrante delito a ser subornada. Em apenas nove meses, o mandato de Dilma Rousseff já conta com quatro baixas no seu executivo, todas relacionadas com casos de corrupção.